Nós começamos a nossa 51ª sessão da Flawless Vision do Jani Siddhartha Sri no 14 de februário de 2017 com os Mahatmas em Akram Visnan, Brasil e português falando Mahatmas do mundo no dia 14 de fevereiro de 2017 em português e para o Brasil e países de língua portuguesa Ok Então, nós vamos ter Maria Maria Cristina fazendo o Trimantra Maria? Maria Cristina, você faz o Trimantra? Denise, hoje eu estou tão ruim da voz Ela está com problemas Ok, ela tem problemas de voz Ok Então, nós vamos pegar a Cassia Cassia? Cassia, você faz o Trimantra? Cassia? Você pode me ouvir? Cassia, você consegue nos ouvir? Eu acho que é só um minuto Ela está presa Então, nós vamos pegar a Virginia Eu? Sim Sim Vamos lá O que está falando? A Virginia ou a Cassia? A Cassia? Cassia se acordou Ok A minha conexão E a Virginia E a Yurik está pronta para a prece da alma pura depois da Cassia Ok? Ok Ok Ok, Cassia Então, vamos só Eu vou trocar de lugar Denise Por causa do som Pronto 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 Nós vamos nos ouvir? É o que está falando? Nós vamos fazer lá É o que está falando? O que está falando? Vamos ver... Que está falando? É o que está falando? Qual é a sua? Eu estou falando? E a sua? Amin. 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 Amen. Jesus, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Jai Satchidana. Jai Satchidana, é muito bonito, Marcia, é muito bonito. Queandra da Cathy, Jai Satchidana. Quando nós ouvimos o meu estei, nós podemoselmos nos transmitirem sobre o estabilidade e a solididade da sua Colin. Vida de Meanwhileia eativa. uh where are we denise denise yes i'm here i'm here i don't know why i stopped my video you stopped at my video sudan i didn't did i i can't yeah i have uh you are you there now wait let me see no yes i can't i can uh start my video because the host has stopped it it aren't you the host oh yeah but uh i didn't stop your video but let me just see okay okay you just have to there's a button at the bottom that you can just say but i it didn't work no problem it's working now it was it was showing the stillness and the solidity of the state that we all mahatmas have you know it ends me mostrou a a a a stillness a a a pow a o silencio né o o o o o agora e nesse estado que a gente está vivendo com o ACRAN, que todos nós estamos vivendo com o ACRAN. Sim. Solidity and... Stillness and solidity. Let me see what... Adriana, can you help me? Solidity. Solidity means solid. This is liquid. Liquid work. Ah, ok. Então, I thought it was... Então, o sólido estado que a gente atingiu de tranquilidade, de equilíbrio, de stillness, de stillness, de ficar parada no mesmo, num estado elevado. You know, my dear Denise, you just need to decrease the volume, your volume just a little bit. Ok. Just a little bit. You're fine. The sound... Just a little bit less. Your input volume. Better now? That's better, yeah. Ok. That's better. The... Don't we... You know, we say as solid as a rock. You see? É. Como diz que é sólido como uma rocha. And... These words are coming out upon listening to kāsya. That is... That is the experience. That is the inner vibrainer... Inner... Awareness. When he sings, the sound, the tri-mantra is not coming from a location of... You know, a changing state, but a solid state. You see? I should... You said so much. Can you... Make little phrases because... At least at the start of the satsang. After a little while, I... I'm... I'm having difficulty because he's talking a lot and I'm losing myself, guys. So... I'm in Grêmio. You are the first ones who will experience what is inside us. What? Whatever is inside us. Can you hear me? Whatever is inside... We are the first ones to experience it and then the world experiences it or the world feels So, what we are the most solid and stable we are, the more this will be experienced by others, you see? Quanto mais sólidos e serenos nós os tivermos, mais a nossa experiência vai ser possível que ela seja transmitida, que as pessoas tenham percepção dela. Yes, and the more, the more, you know, it's simple. I mean, you know, if you come, if you're sitting in front of a person who is very stable, calm and steady, calm and steady, its vibrations are different. Her vibrations are different as opposed to sitting in front of a person who is unsteady and in turmoil from inside, you know, even if he doesn't say anything, you can feel that energy. Yes. So, when you're sitting in front of a person calm and serenity, you can see the state of her. And the same way you can see the state of her, when you're sitting in front of a person super agitated, tense, even if they don't say anything, it's a matter of vibration, of energy. Yes. So, we welcome you here in the satsang. These were just spontaneous words that express what we feel when we heard the offering of the tri mantra through the medium of kāsya. Yes. And he says that these are the words that come spontaneously after listening to a tri mantra that kāsya sang for us. That serenity, right? That we can understand as serenity, right? Yes. Yes. Fundamentally, they are the... Fundamentally, these are... This is an expression of surrender. This is an expression of letting go of anything that represents the ego. All right, let me just say just something here. The... Okay. All right, so let us then come to Virginia, dear Virginia here and... Virginia, we are ready for the prayer to the pure soul. And we are ready for the prayer to the pure soul. Oração para a alma pura. Ó alma pura dentro de mim, tu que exibis dentro de todos os seres vivos, assim como meus seres vivos em mim. Minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é de tu dasma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com profunda devoção e unidade, ofereço minhas salvações a ti. Eu confesso aqui todos os erros que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincero e profundamente arrependido por esses erros e peço perdão a todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me. E conceda-me a energia para nunca mais repetir perdido. Querida alma pura. Querida alma pura. Meu Senhor, por favor, abençoe-me com tal graça para que esse sentimento de separação de ti termine e que eu atinja o meu contigo. Posso a eternidade que ele se meto em ti e em o meu contigo. Jai Satchitan. Jai Satchitan. Jai Satchitan. Jai Satchitan. So, thank you Virginia. Obrigada Virginia. Let us now go straight to Dada. And we, in this session, today being the first session of the Flawless Vision, we are at the, at this 41ª sessão da Visão Impecável. We are at page 60. Yes, page 60, which is the conviction of the state is enough. You see, that is the one, and it's a long one. So, let us just read now. Okay. Ela é grande, então vamos ler. The conviction of a mistake is enough. People now admit that they are aware of their faults, but now they want to be rid of them. They tell me they will suffer through anything, provided I get, I get rid of their faults for them. How can this be done? You must find out how your faults and mistakes appeared in the first place. Then you will know how to be rid of them. When the fault entered, one did not have to force it in. It came in of its own accord. When you did not have to do anything for it to enter, then in the same token, you will not have to do anything to make it leave. All right, let you read this much. A convicção de que este é o erro já é suficiente. As pessoas... Is it loud? Or it's good? Just a little loud, a little less you make it. A little less in volume from you. Okay. Better? Yeah. Yeah, go on. Okay. As pessoas agora admitem que elas estão cientes de suas falhas, mas agora elas querem livrar-se delas. Dizem que elas vão sofrer qualquer coisa desde que eu as livre de suas falhas por elas. Como isso pode ser feito? Em primeiro lugar, você deve descobrir como seus defeitos e erros apareceram. Então, você vai saber como se livrar deles. Quando a falha entra, você não tem que forçá-la em nada. Ela veio pra dentro através de sua própria vontade. Quando você não faz nada pra sua entrada, você não terá, portanto, que fazer qualquer coisa para deixá-la sair. Now, people, says Dada Sri, expect me to remove their faults. But, my dear, how did they enter in the first place? Why did these mistakes take hold within you? Here is the answer. A person goes to a nightclub. There, his experience of pleasure convinces him that going to clubs is good for pleasure. Now, his conviction of this knowledge is now established. This is how the mistakes enter. Now, as pessoas esperam que eu removo as suas falhas. Mas, meu caro, como é que elas entram em você? Por que esses erros tomam posse dentro de você? Aqui está a resposta. Uma pessoa vai a uma boate e lá sua experiência de prazer lhe convence que ir à boate é bom para o prazer. E a sua compreensão sobre esse conhecimento agora está estabelecida. É assim que os erros entram. Então, ok? Now, likewise, how do I proceed with those who want to be rid of their mistakes? These are the people who assert that they have no faults. It is others that have faults. So, I change this conviction of theirs and establish a new conviction that all the faults that arise are one's own and that the rest of the world, the world is flawless, not faultless, but flawless. They then become absolutely invincible of this. They even agree and accept that all the faults are theirs only. The same way, how can I continue? How can I continue with those who want to be rid of their mistakes? These are the people who affirm that they don't have faults. All the faults are of others, they are of the world. I move this conviction of them and establish a new conviction of that all the faults that arise are of their own self. And the world is impeccable. They are, therefore, convinced 100%. They even agree and accept that all the faults are of them. All right, so, in response to their request, request that I get rid of their mistakes, I tell them that nothing more needs to be done. Nothing more needs to be done. The conviction has changed and the mistakes begin to leave automatically. All you have to do is to have an open mind within and tell the faults to leave. Tell the faults to leave. Go on. And I'll finish this last one. The conviction is the key. With conviction, false enter. And with conviction, they leave. Beautiful sentence. With conviction, false enter. And with conviction, they leave. You do not have to labor. Like a woman labors to bring out a baby. You do not have to labor to do anything. Do you understand all this? Yes, yes. Yes. Yes, yes. I will read it again, for the last paragraph, because I am going to repeat it, okay? Em resposta a seu novo pedido, para eu livrá-los dos seus erros, digo-lhes que nada mais precisa ser feito. A convicção mudou e os erros começam a sair automaticamente. Tudo o que você tem a fazer é ter a mente aberta e dizer para as falhas saírem. A convicção é a chave. Com convicção as falhas entram e com convicção elas saem. Você não tem que trabalhar para fazer qualquer coisa. Você entende tudo isso? Ok, deixa eu olhar aqui. Só quero double-checkar alguma coisa. Ok, o que eles fizeram é... So, ok, so... This thing here... So, we have finished one... Let me see. Let me have finished this particular subsection. And in your... And in your this thing... This particular... Where we stopped... This thing has to be in a larger... See, this here... This conviction must not be seen. It's a heading, you see. It is a heading just like this one. You see, it's a big... Ah, it's a bigger, ok. Alright, so that it... Everybody informs everybody that... It's a heading, huh? It's... It is a new... Different aspect of the satsang. Hmm? Alright. Now, there is... It's a new... It's a new... To alter a... It's a new subtitle, o grande... It's a new subtitle. It's a new subtitle. It's a new subtitle. Alright, so... Now, let's just go into further details of this. And... Let's just go into further details of this. And... So now, again... We come back to the chat here. And... And... We come back to the chat. And they use the word... Pratiti or conviction, ok? Conviction. Conviction. Pratiti. So, it's just, again, I'm sorry. Pratiti. Pratiti. Means conviction, ok? Então, Pratiti, a palavra Pratiti, Pratiti, significa convicção. Let's see. Pratiti. Where did you see this word? It is in the Gujarati, which I want to share with you, because... Alright? It is not... It is not in your translation, but... I want to share with you these three fundamental things that happened to us in the Gnana Vidhi, on the basis of which we come into our blissful self, you see? Então, ele está querendo compartilhar com a gente algumas palavras em Gujarati que não estão no texto em inglês. E daí, por isso que eu perguntei, mas de onde que você viu essa palavra, né? Ele acompanha o texto em Gujarati junto, e ele está querendo compartilhar com a gente para tentar transmitir para nós como foi essa nova visão. Então, eles dizem, agora, just like everything else, it is at two levels, you see? Now, it's at the relative level, as well as at the real level. At the relative level, you... Como tudo, o Pratiti também tem dois níveis, né? Com P minúsculo, ele... Com P minúsculo e com P maiúsculo, né? De absoluto, desculpe. Como estamos fazendo? Estamos fazendo tudo bem? Todos com mim nessa parte? Obrigada, Adriana. Ela já está colocando as transmissões. Obrigada, Adriana. Está perguntando se está todo mundo bem, se está todo mundo entendendo. Ok. Então, all Mahatmas, or even anyone who goes to the Nani Purusha, will say, Dada, now, you have told me that I have inside me a lot of faults. Ok? A lot of faults. Every hour, or every half an hour, during the day, I am hurting others. you see? So, I know where I this... Huh? Todos os Mahatmas, agora, vão para o Dada e dizem, Dada, agora, eu vejo que eu tenho muitas faltas, muitas faltas. A toda hora, a todo momento, eu estou querendo as pessoas. and so, Dada, and I, now, you have told in so many ways the nature of a fault. You have, Dada, you have taken so much time to explain to me the nature of a fault that happens through the mind, through this body, and through these words, you see? the nature of a fault which happens through the mind, body, and speech, you see? Dada, you have explained to me. Now, I want you to... Now, I know about those faults, but I would like for you to help me to remove this fault. And now? Now, please, Dada, get rid of them for me. Take them out from me. And now, pegue para ele, puxa, tira essas faltas de mim, por favor, né? And Dada's reply is very beautiful. The person also says, even if you bit me, even if you even if you hit me, Dada, do whatever you need to do, even if you punish me, I want you, here I am, Dada, get rid of these mistakes that are inside me, you see? I mean, it's a very... As pessoas vão e pedem para ele, faça qualquer coisa. Ou você me bata ali, faça qualquer coisa, mas me livre desses erros. And then, Dada's response is very beautiful. He says, I'm not willing to punish you in any way. All I'm telling you is, I'm going to give you light. I'm giving you light, light, knowledge. Find out how these mistakes entered into you, so then you will be able to find a way of how to become free from it. You see? Find out how. Find out... o Dada, ele fala que... ele dá luz para nós, para que a gente consiga ver e iluminar esses erros. he says, you know, even if you do not have the light, you can at least investigate and find out how this mistake entered into you. You see? and so, and then he uses a very interesting sentence. He says, when it entered into you, you did not go about saying, oh, this mistake, oh, this mistake, come on inside me, come on inside me. You did not say that, you see? But it still entered in the same way because he did not have to invite that it comes into you, in the same way you do not have to tell it to get out. You see? You don't tell it to get out because you never invited it to come inside. Mesmo que você não tenha luz para conseguir ver o erro, você investiga quando esse erro entrou em você. E ele fala uma coisa muito bonita. Ele dá o erro para sair. Você vê? E nada dá um exemplo muito da pessoa que entra no que chamamos KUSANG. OK? KUSANG. OK? KUSANG. Eu estou dando uma nova palavra. É porque você tem o oposite disso é SADSANG. KUSANG SADSANG. OK? KUSANG SADSANG. Então ele deu um exemplo simples da pessoa que vai para um KUSANG que é o oposto de SADSANG. KUSANG is the op... in... KUSANG is really... has multiple meanings, but it is the opposite of... It's to move in the direction away from the self, you see? To if this is you, Amapura, or this is your home, to move... to move away from your home is called KUSANG you see? Então, KUSANG tem vários significados, né? Mas o mais usual é são coisas que significam você estar se distanciando de casa, se distanciando da sua Amapura. e é . OK. then you unmute yourself. . OK. , right? KUSANG KUSANG OK. It's very interesting, but the activities that bring pain. So, there are two, you know, one is that initially, I gave you a very, very subtle Ele diz que sangue significa companhia e sangue significa eterno, e sangue significa eterno. Então, satsangue é na companhia do eterno, que é o que nós estamos fazendo agora. Você vê, no momento em que a Cássia começou a cantar o trimantra, nós todos entramos em satsangue. E depois entramos em satsangue, quando a Virginia ofereceu a oração para a alma pura. E mais ainda quando a Virginia leu a oração da alma pura. Isso não são palavras, isso é o que acontece dentro. O momento é interno, o momento é interno. Você está indo para você mesmo, isso é concepção. É o que acontece dentro, é eterno, é isso que nós chamamos de satsangue. Vamos ver, de onde é o som extra que vem? Ok, eu sei. Celia, você pode colocar em mute o seu... Ok, eu mudei ela, então agora vai ser melhor, ok? Ok. Essa é a senhora, deixa eu perguntar para ela... Um minuto, um minuto. Estou conseguindo. Ele... Ok, ela é a senhora. Ela não viu que você mudei ela. Ok. Sim, ok? Um... Aarti... Ok... U Clahi, ok... You see... You see, so... So, there is a subtle definition of satsang. And dan Dan Da-khu-sang. Existe uma definição sutil de satsang e kusang e uma definição mais externa de satsang e kusang. Então, kusang também significa, o que as pessoas do mundo chamam kusang, é a pessoa que mora, que mora com uma família maravilhosa na noite, depois do dinheirinho, e então mora em sua própria, e faz todo tipo de desigualdade em uma bar, em busca de prazer que não exista lá fora, isso é chamado kusang. Então, kusang é quando a pessoa sai depois de casa à noite e vai pra buscar prazer fora onde não tem, vai num bar e tal. Ou, se ele não vai para a bar, ele vai para uma convenção política, onde, em vez de uma protesto honesta, ele está devendo como criar desigualdade para a outra parte. ou, por exemplo, não vai num bar, mas vai numa convenção política para criar problemas para outras partes. Então, qualquer atividade, qualquer atividade, qualquer coisa que gere dor como resultado é kusang. qualquer atividade que gere bem-aventurança é kusang. Não, já, agora, eles não podem ser envolvidos, mas eles não podem ser envolvidos, mas eles podem ser envolvidos, mas ele também nos dizem.. Os pontos, eles levaram a direção da parte do que o nome da paz. O que vocês sabem, como vocês conhecem no último satsang, o que você está fazendo, é muito especial, mas Mas, no último satsang, com a Cecília traduzindo, nós discutimos a glória em grande detalhe. Mas qualquer coisa que muda na direção da harmonia e ajuda para outros é satsang, e qualquer coisa que muda na direção da dor e dor para outros é kusang. Então, o que leva na direção de harmonia e ajuda é satsang, usei a palavra, o termo bem-aventurança, que é algo que ele discutiu com a Cecília mais profundamente na outra satsang. É mais profundo ainda, mas se levar a harmonia e bem-estar já é satsang. O que ele falou no segundo parágrafo é algo muito crítico. Você vê? Porque não é apenas a pessoa que é indo a bar ou a nightclub, mas ele representa a convicção que, se eu fizer isso, eu recebo prazer. E então, cada vez que ele faz isso, ele recebe mais prazer. E o mais prazer que ele experimenta, o mais a sua convicção no relativo se torna sólida. Você vê? Se torna sólida. Então, quando as pessoas saem, ele estava falando desse segundo parágrafo, que é uma coisa super importante, como o erro entra. Então, a pessoa vai em um bar ou em uma poate, e quando ele vai pela segunda vez, ele vai buscar prazer. Ele sentiu algum prazer, aquele erro entrou. Se uma segunda vez ele vai novamente, aquilo vai se solidificando, aquela convicção de que ir ao nightclub dá prazer. Então, ele vai criando uma cada vez mais forte, uma convicção cada vez mais forte, e isso vai... It will construct his fate? Yeah, his fate gets... Ah, okay, okay, okay. É a sua fé, né? Ele acredita naquilo, né? Yeah, you know, because he does experience pleasure, you see? Whatever he does, that gives him pleasure, whether it is last one or two or three hours, but he does experience relative pleasure. So, it increases his conviction, that if I do this, oh, I'm not having any fun with... here at home with the wife and children, you know, and let me go out. Just forget about them. I'm gonna go to the nightclub, okay? Now, what does the poor wife do? She just sits there with her little ones, you see? Watching TV, right? I mean, so... This is called searching for pleasure, because your conviction, you are convinced that this is where your pleasure is, you see? Going out. So, he's going to create this faith, because he, even if this pleasure gere two or three hours, he goes in search of it, and he can't... He leaves his wife and children at home, and he's going to be looking for the pleasure of two or three hours. Yeah, just enjoy. Just have a good time, all right? He wants to have a good time, all right? He wants to have a good time, all right? He wants to have a good time, all right? Over there, in the nightclub, he's not alone. There are a few guys also who believe the same. You see? Who have left their wives back home, back home. And they are all having a good time, all right? They're having a good time, all right? And he's going to go to the nightclub, and he's going to find other people, who are also having a good time there, some hours of pleasure there. And what do you think the ladies will do? Do you think they'll just continue to sit at home? They will also say, the hell with it. Well, let's all go on our own too, you see? And so they also guess what going also, you see? They go on their own. If you think that as women will stay at home sozinhas, they will say, ah, that's a mess, and I will also go to the pleasure. You see? So the conviction is based on knowledge. And what is the knowledge? This gives me pleasure. This gives me pleasure. This gives me pleasure. You see? So the conviction... So the conviction... ... is formed of knowledge. That he will accumulate. That gives me pleasure. That gives me pleasure. That gives me pleasure. And there is something inside called his intellect, which will always protect his current view. Which will say, oh, all the guys in Sao Paulo are doing it. All the men are doing it. What's wrong with it? You see? All the men are doing it. You see? You see? This... It's not his fault. The Adashree says, it is not his fault. Because conviction builds because he does not... He does not know where the real happiness lies. You see? So he goes into this and he tries it. You know, maybe by the time he... After a few years he'll say, enough of this going to bars and clubs. It's for... I leave it to the young man now. I will do something else. You see? So he goes into something else. Right? So they keep on shifting. They keep on going in different directions of pleasure. You know, sometimes if he is at a bar and he gets... There is a fight broke breaks out and he gets beaten up in the process. You see? Then he will say... He'll say, no. He will say, okay, no, I shouldn't go to a bar. You know, it's better to go to better... You know, better to go where there is no... Where there are no fights. You see? But... His... Intense desire... Intense... His hunger for... Chasing pleasure... Has increased because his connection has increased. That this pleasure is out there. You see? Hmm? Hum? Hunger for... What happens when you go to a bar and he grabs it there, then he says... Not... He's better to go to the store because there will not be a fight. And he's got tired of pleasure, right? So he's looking for... He's looking for... He's building... The conviction that pleasure is outside. Sim, eu estou dizendo um exemplo de um nightclub, mas isso se aplica a cada avenida que nós fazemos em busca de... A cada avenida que nós fazemos em busca de cada avenida, em busca de cada avenida. E isso se aplica em todos os caminhos que a gente segue, em todas as avenidas que a gente pega, isso se aplica. Você vê, o prazer não é o problema, mas a ilusão que você perde a consciência do que o balance do seu papel dentro desse corpo é o problema. Você vê, deixa eu repetir isso, o prazer não é o problema. Você vê, porque o prazer não é o problema. Sim, as estradas do prazer também não são o problema. Nenhuma das estradas do prazer são o problema. Sim, alguém está na rua do prazer, do orgulho e do respeito. Eu quero que as pessoas em São Paulo vejam que eu existo. Onde está a minha fotografia com esse homem VIP, etc. Onde está o meu nome no papel? Então, aqui, por exemplo, ele está dando um exemplo da estrada do orgulho e da vaidade. Então, a pessoa luta para estar com o nome aparecendo. Então, cadê meu nome no papel? Avenue of the pleasure of pride. Then, the avenue of the pleasure of senses. Sense gratification. So, you know, by sense gratification, most magnified in avenue of sex, you see? Então, na estrada do orgulho, na estrada dos sentidos, ou na estrada da busca do prazer pelo sexo. And then, the avenue of greed, you see? So, to accumulate, to make a lot of money, you're so busy making money that you don't even know what your son is doing, what your daughter is doing, what your wife is doing. So, in all of this, Dada Sri says, the conviction has been established on a specific type of knowledge. The knowledge that this is the avenue that gives me pleasure, you see? This is the avenue that gives me pleasure. O erro foi construído em cima desse conhecimento de que esse caminho me dá prazer. And that is your established faith. You see, that is your established faith. Você estabeleceu sua fé. You have total conviction. Faith means that which you're convinced about, you see? Faith means that you... Fé é aquilo que você se convenceu a respeito, né? Yeah, you see? These are all relative convictions, you see? These are all relative convictions. São todas convicções relativas. You see? And you and I, as Mahatmas in this group, can fully identify with what Dada Sri is telling us, you know? He's telling us, look at this, you see? Now, so what do I do? In paragraph 3, Dada Sri says, what do I do to them? I, I, when they tell me, I cannot do anything for them until they accept 100%, until they accept 100% that, yes, this is a mistake. Yes, this is a mistake, Dada. I'm going in the wrong avenues, the roads that I'm taking, you know, even though they may give me temporary pleasure, they bring pain, you see? This, they bring pain in the end. O que é, enquanto se eu não aceitar 100% que eu estou indo na estrada errada, na avenida errada, que no fim vai trazer dor, O que é, enquanto se eu não aceitar 100% que eu estou indo na estrada errada, na avenida errada, que no fim vai trazer dor, without this acceptance. And, you know, nobody is going to go to another human being, live alone, Ignani, anybody that they believe in, and say, hey, can you help me? I've got this problem. Can you help me? I have a problem. I cannot get rid of my mistakes. No, human beings of our 2017 are not prepared to go anybody to, to get some help, you see? Oi. Without the acceptance, nobody will ask for help? Yeah, the acceptance is the first component. You see, they, most people ask for help when they are in real trouble. They will run to a lawyer or run to a psychiatrist or a psychologist, you see? But, but, you know, when, when their wife threatens and says, I'm divorcing you, I am leaving you, then he says, okay, maybe there's something wrong with me, I better go, let me get some help, you see? A necessidade é que realmente que está indo numa avenida errada. Tem que ter essa aceitação de que eu estou indo numa estrada errada, porque as pessoas desse momento, desse 2017, não buscam por ajuda. Precisa ter algo muito grave para ir buscar ajuda. Eventualmente buscar um advogado, um psicólogo, quando a esposa pede uma separação, daí ele fala, bom, eu acho que eu preciso de ajuda. You see, the conviction, the conviction that this is wrong is the beginning of becoming, coming into the direction of that which is right, you see? You have to first, you have to first be convinced that whatever this is happening is wrong, it's the beginning of turning and coming back towards the right. Otherwise, it's not going to happen. A hora que a gente se convencer que isso é errado, eu começo para que a gente comece a start uma nova forma de enxergar, né? Então, quanto continuar essa fé e essa convicção de que isso me dá prazer, vai ser muito difícil alguém ajudar, inclusive o Ghinani, não tem como ele ajudar. Porque nós estamos lidando com, você sabe, nós não estamos lidando com um Mahatma, um Enlightened One, nós estamos lidando com outra pessoa, você sabe? Uma pessoa desse mundo que a convicção é só isso, é onde o meu prazer e a felicidade estão. Isso é onde o meu prazer e a felicidade estão. Nós não estamos lidando com Mahatma, mas com pessoas do mundo que acreditam que é essa estrada que me gera prazer, é essa outra estrada que me gera prazer. Você vê, sua fé é estabilizada por causa da prazer que é derivada, por causa da prazer que é derivada, cada vez que ele vai para aquela rua, cada vez que ele vai para aquela rua, há prazer, sua convicção se torna mais forte e mais forte, e sua fé é mais forte e mais forte. Então, a cada vez que ele vai nessa estrada e ele consegue prazer, a fé dele, a convicção dele vai ficando cada vez mais forte. E aí, quando alguém apontar isso, ele vai dizer, ele vai dizer, ele vai dizer, ele vai não aceitar que isso é um erro. É mesmo as pessoas apontando pra ele, ele não vai aceitar que isso é um erro. Você sabe, eu estou começando, eu estou lendo o topo do terceiro parágrafo só. Ele não vai aceitar, ele vai dizer, esses erros são em outras pessoas, não em mim. Oh, se eu for, eu não faço nenhuma desculpa, eu só vou para ter uma paz quando eu vou para o clube de noite. Por que eu vou lá? Porque eu estou distúrbado quando eu estou em casa. Ok? Eu vou lá. E aí ele fala, não vai ser ruim pra mim, tá tudo bem, eu vou lá só pra ter alguma paz. Mas por que alguma paz? Porque quando eu estou em casa, eu me sinto desequilibrada, me sinto mal. E ele é verdadeiro. Por um ponto de vista relativo, ele é 100% correto. Talvez a sua esposa está cansada dele e ela diz, o que ela diz, ele toma as bolas. Você sabe, bolas sendo atrasadas, você sabe? Mesmo pequenas sugestões dela, ele é tão ansioso que ele acha que ela está atrasando. ele está atrasando ela, você vê? Então ele diz, eu estou fora. Ele vai dizer, ok, eu vou voltar. Ele não nem diz a ela onde ele está indo. E na próxima vez que você sabe, ele está com seus amigos na barra. Ou no clube de noite. Então assim, ele, do ponto de vista dele, ele realmente está incomodado em casa, porque ele está tão estressado que qualquer coisa que a esposa fale, ele acha que são, que é uma agressão. Então, this is an aggression from her. Então, ele fala, não, não, eu vou sair. Nem fala pra ela onde vai, ele acaba indo no bar. It may not be an aggression for her. She may be saying it gently, but he perceives it as something that is an aggression, you see? Ela nem, eventualmente, nem está falando agressivamente, mas é a forma como ele recebe como se fosse uma agressão. Because he's so focused on his own selfish pleasures, instead of spending time with her or with his children who have come home from school, you see? And to listen to the problems of the young daughter or the son, he's more focused on where can I get my pleasure, you see? Ele está tão focado em onde ele conseguiu o prazer dele que ele nem percebe a família como está as crianças querendo contar como foi o dia na escola ou conversar com a esposa. Yeah, and so, so, then Gnani Purush is the only one who has the, who has the ability to really speak to such a person, you see? Gnani is the one who is so egoless that it will not create any reactionary ego in such a person, and that person will say, oh, I can sit down here and listen to him, you see? E o Gnani é o único que tem habilidade pra falar com uma pessoa assim. ele é o único que consegue falar com uma pessoa e o ego da pessoa não reagir, não querer se defender. You see, so the Gnani then, Gnani doesn't say, Gnani doesn't tell him, oh, you're going away to the bar is wrong, you're drinking, alcohol is bad, etc., etc., you should give up this thing, you're doing all. Gnani never tells him that. Gnani has this beautiful way of showing this man or this woman his or her position, situation where he is able to see that this is wrong, this is a mistake, you see? He himself, the person... Just a minute. O Gnani nunca fala pra pessoa, não faça isso, isso está errado, você não tem que ir embora, você não pode ir no nightclub. O Gnani nunca diz esse tipo de coisa. Ele leva a pessoa a enxergar que isso está errado. A pessoa que vai enxergar. Yeah, you see, so once he shows him, once the Gnani shows him, my dear fellow, do you know where you are in this avenue? My, do you know where... So this man starts, takes, stops, takes a pause and kind of looks at it all, looks at all the avenue, looks at the entire avenue, you see? And then, his conviction changes. His conviction changes from this is pleasure to this is wrong, you see? This is, this is wrong. Então, o Gnani mostra pra ele, foi numa posição que ele consegue viver toda a avenida. E aí, ele consegue perceber que a convicção muda. Ele consegue perceber que isso é errado. You see? And, and then, he not only, not only he, the Gnani's interaction with him is so amazing, that not only he is, he says, yes, I agree with you, Dada, yes, I agree with you that this is wrong, but he also agrees that this is 100% my mistake only, not the mistake of the wife, not the mistake of anyone else, you see? It is my mistake only. I now am realizing that this is wrong, Dada, you see? 100%, you see? E aí, nesse processo, a pessoa não somente diz, concorda com o Dada, mas ele percebe, isso é 100% erro dele. Yes. Somente erro dele. Yeah. Yeah. yeah, it is, yeah, there are some things missing here in the, in the origin, in the translation, but it's okay, you just, you know, the other shri, the man says that his conviction is, conviction is that, conviction is not, let me, let me just share this, conviction, when you say, use the word conviction, it is, it, conviction, a palavra convicção, is not that which is, wishy-washy, you know, are you familiar with this term? it is not that is wishy-washy, it is, what's wishy-washy? Today you say this, tomorrow, today you believe this, and tomorrow you believe that, you see, you're instantly changing, you see, conviction means conviction. Então é aquilo que você fica mudando a cada momento, yeah, you see, depending on how you feel, your conviction changes, that is not called conviction, you see, convicção. Dependendo de como você se sente, aí é como está a sua convicção, então isso não é convicção. You see the, the, prati-ti, prati-ti, means, this actually, this word, prati-ti, ti, okay, I'm just right, prati-ti, is a very beautiful, this conviction, is actually really, convicção can only begin in life when you come home. A convicção pode, realmente acontece, só quando você vem pra casa. a Adriana traduziu o ishi-wash como pulando de galho em galho, é perfeito, bárbaro. Não, acho que não é isso, nem não, mas eu achei melhor traduzir. Mas dá pra entender, isso é a good translation. prati-ti, you see, prati-ti, means, I am that, you see, that is the final meaning of prati-ti, okay, is equal to, capital, so aquilo, capital, P, capital, prati-ti, okay, keep capital, and let me just make sure this thing doesn't cheat me in my translation, prati-ti, it's the correction, o autocorretor, lá que engana o chuda. So, but, but, you know, here, this, we see all of this, we are convinced of every word that Dada is reading, in terms of the avenues of pleasure, the faith, that, that is, gives me pleasure, but the conviction, conviction, to be convinced that this moving in the direction of pleasure, searching for more pleasure, okay, is wrong, is, is very subtly connected to this prati-ti, this, 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 and this. So, there's a prati-ti relativo and a prati-ti absoluto. And I am a prati-ti with P. And I am a prati-ti Yeah, well, what are you going to tell a person who wants, who does not know any other pleasure than the pleasures of the sentence, you see? what are you going to say to a person who doesn't know another type of pleasure? With Dada, we can see another type of pleasure. Yeah, you know, I mean, he works hard. With Dada, we realized other final prayers. We got the final prati-ti, the final, I am that. I am so amapura. It's the final conviction, beyond which all other convictions are relative, you see? A convicção final é essa, eu sou amapura, né? Yes, and yet, when we are reading this thing, this particular thing here, which is on the 48th page of the Gujarati Book of Flawless Vision, 4, 8, page 4, and just for references, okay? Page 4. Quando a gente lê isso na página 48 do livro, né? Yeah, Gujarati, no livro Gujarati, we are just absolutely in awe at the marvelous nature of this state of conviction of ours, which allows us to see these relative convictions, you see? Relative convictions. Nós estamos nesse estado absoluto quando a gente lê essas palavras do Dada, a gente está nesse estado absoluto que a gente consegue ver o relativo e a falsa condição dessas estradas. e so, so, I will just after these few more sentences, we'll take a break, but so the other three says, and he, such a person comes to the Gnani and says, I am absolutely convinced that this is wrong and now help me get rid of it. And now help me And so Gnani says, oh, now, the answer is very simple, you don't have to do anything. You say, just keep an open mind, just, just don't be so worried about these mistakes that are happening through you. Don't be so worried about these mistakes that are happening. Oh, when will they live? When will I stop drinking? When will I stop doing all the other negative things that I'm doing? You say, don't be worried about it. Keep an open mind. E o Dada disse para que daí você não precisa fazer nada. Você só mantém a mente aberta e não fique preocupado preciso me livrar disso porque tem muitos erros eu preciso me livrar desse daquele. Keep an open door so that they can leave you see? How will they live on their own? They will live on their own. They will go on their own. Yeah, you say they will live on their own because what makes them live the conviction that this is wrong. E o que faz eles irem embora? A convicção de que isso é errado. The conviction that and why is it wrong? Because it brings pain not only to you but it brings pain to everybody around you. E por que é errado? Porque traz dor. E não necessariamente só para você, mas para todos que estão ao seu entorno. Ok, should have never gone. Então vamos voltar. Vamos ter um intervalinho. tempo. you're right. So, thank you. Nice. Nice. Olha os cachorros. Pessoal, é Cristina aqui. Oi, Cris. Quem vai estar no encontro em Brasília daqui não é Mahatma ainda e que gostaria de fazer algum trabalho voluntário? Ainda não vê o nome. Lourine, uma dúvida. Como que vai funcionar o trabalho dessas pessoas que não são Mahatmas ainda? Não, essas que não são não podem. Elas vão ter que assistir o encontro todo. Ah, tá. Você tá falando então de quem é Mahatma que ainda não tem uma ceba definida, né? Isso mesmo. Adriana é o braço direito, Denise. A Adriana é a Cláudia. A Cláudia é a Maria? Isso não é verdade. O que é? Essa pessoa está... Essa Denise aí, que faz um monte de tradição, esses filhos. É a Denise, a Virgínia também, eu acho. A Virgínia faz coisas também. Faz gostoso. Marlene, Marlene. O que que tá rolando, gente? Eu não vi nada, eu tava conversando com o maridão. O que que vocês estão falando? Eu adoro que tem áudio. Marlene, estamos te ouvindo, Marlene. É o estudo abriu o áudio aqui, eu não vi. Ainda bem que não falou mal. Eu tava falando que você é o braço direito. Eu tô falando que você é o braço direito. que eu me disponho, mas eu já me voluntariei e já entendi que eu tenho que assistir o evento todo. Eu vou pegar você de jeito depois, Solange. Me aguarde. Ok, Júlia, eu vou colocar. Me aguarde. E ninguém quer pegar a Solange antes de mim. Mas é uma disputa. Vai. A Solange, a gente só pegou a Solange, só pra você saber. O quê? A gente já pegou a Solange. A gente já tá ajudando. Já tá ajudando. Sim, mas depois que ela vai poder pegar de verdade, deixa ela comigo. Ó, eu só acho que não sou capaz de fazer tradução simultânea, Denise. E o resto, eu tento. Então, mas aí você faz, é essa que eu faço, do jeito que a gente faz na Satsangues. Você tem misericórdia. Não, não tem problema. Você não tem noção como eu ficava nervosa. Pergunta pro pessoal. Eu falava até mais grosso. E o cara vermelho, ele suava frio. Mas, Amanda, vai com fé. O Shuda tem uma super paciência. Daí ele vê que a gente tá inexperiente. Ele fala menos. E aí, às vezes, ele esquece que a gente é inexperiente. Ah, daí você tem que interromper, hein, Fih? E você vai se sentir em casa? Porque é a mesma turma. A gente vira família na Satsangues, né? É, mas... Aí o pessoal perdoa. Atrás da tela, sabe? Não. Não, é difícil. Gente, eu vou beber água. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e não se inscreva no canal. So Denise is getting, she went to drink water, she'll be back soon. Okay, that's fine. Thank you. Thank you. Okay. Can you hear me, Denise? Yes, I'm hearing you. All right. So, unmute everyone. You unmute yourself. Okay. Are there any questions before we proceed? Do you have any questions before we continue? In terms of questions, Dada Sri's words are so beautiful and by their very nature, if you read them with your presence, if you read them with your presence, the answers are already there. As palavras do Dada são tão maravilhosas que se a gente lê na presença, listando presentes. When you say in the presence of them, when you are aware of what you are doing, is this you are saying? With your presence. With your presence. Ah, of yourself. Okay, understood. So, if we read the words, Dada, with a consciousness of the SIA, the answer is already there. Yeah. Yeah. Okay. All right. But reading with presence means, reading with presence means, I am the light, I am the light. And the one who is reading, the one who is reading has no other agenda, no other desire except to understand the words of the Gnani and to receive them. You see? Yeah. So, lê na presença significa, eu sou a luz e quem está lendo não tem nenhuma outra agenda. Yeah. Não tem nada a fazer, é só aquilo. And, e... And reading with presence means, um... Uh... Reading with presence means, um... Reading with presence means, um... onde a cita é focada no words, você vê, a cita focada no words que estão lá, e a subtle meaning dos words become, então, apparent, você vê. A subtle meaning comes out when your cita does not deviate from what is being read. Então, lembro na presença significa isso, que é quando o cita está focado nas palavras que estão lá. Ele não desvia, e aí você percebe o significado sutil das palavras. Sim, a leitura com a presença significa que a luz do intelecto não é necessária. O intelecto não faz decisões rápidas sobre o que está sendo leído. Significa que a luz do intelecto não é necessária. Sim, é apenas, você vê, há apenas você e o que está leitando com a presença. O que diz, essas palavras têm os segredos para a minha liberação. Essas palavras têm a energia para me levantar. Você vê? Essas palavras que eu estou aqui. E aí você consegue perceber que essas palavras me levam à libertação. Essas palavras me levam à libertação. Elas representam minha libertação. E aí, nesse estado, o intelecto não interfere. E aí, nesse estado, o intelecto não interfere. Que é o intelecto que te atrapalha para entrar nesse estado de percepção mais profunda das palavras. Isso, isso é um muito bonito, você sabe, porque isso é em, isso é em parágrafo 3 só, que talvez seja em diferentes parágrafos em nosso translation. Mas você vê, o Adashri diz, que a convicção, que a convicção, a convicção de qualquer coisa, faz a falta de entrar, e a convicção também faz a falta de sair. Você sabe? Convicção. Essa sentença desse parágrafo é muito linda, que o Dafa nos diz, que a convicção faz o erro, o falso, vir, e a convicção faz o erro, ir embora. Isso, 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 especialmente, true for falso, que não se tornaram um, que, 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 que Há Ta-Neh Schedulam que eu conhecemos, que é um, é uma doença que agora é reconhecida pelo mundo como uma doença. O mundo chama-se uma doença. A doença que se estabelece em função disso que é falso. E quando ele está se referindo a doenças, não está dizendo as doenças que a gente entende do mundo relativo, doenças mesmo. Doenças em função das falhas. O hábito, seja um hábito bom ou um hábito ruim, é um pouco diferente do que a doença, a palavra de doença está sendo usada. Hábitos podem mudar, mas a doença é muito difícil agora explicar. Porque os hábitos, existem muitos hábitos ruins, mas a doença é mais difícil de você alterar. Ela está mais estabelecida. Então, Dada Shri, ele está dizendo, ele diz, Tentei, você tem o que me... Tentei e eu... Tentei e eu... Tenteiσα a dizer... Tentei onde você esteja. Tentei, utilizei a coisa, ou pegar uma coisa ou feria de alguma coisa. Tentei. Tentei. Tentei, apoiar de alguma coisa. Tentei. Eu não vou dizer nada. Eu vou dizer você... Eu vou dizer você... na vida passada, que isso entrou em você, esses erros entraram em você, e agora que você me conhece, então com a nova convicção, eles vão sair. Você não precisa fazer nada. Com a nova convicção. E o Dada diz que essencialmente assim, quando você vem pra mim, eu não vou dizer pra você não fazer isso ou não fazer aquilo. Eu vou fazer você mudar a sua convicção. E ele diz, otherwise, ele diz, otherwise to even take out one mistake, otherwise, and this is, otherwise even to become free from one mistake, one mistake takes so many lifetimes, you see, because there is, that is the nature of these avenues of pleasure, you see, that is the nature of these avenues of pleasure and the conviction that results from those, by being on those avenues of pleasure, you see. Dessa forma, você pode se livrar de um, de outra forma, você, pra você se livrar de um erro, você leva vidas e vidas, porque essa é a natureza dessas avenidas de prazer. Yeah, this is a good time to really remind everyone that Dada Shri is not taking away our flawless pleasures. Então, existe um bom momento pra lembrar a todos nós que o Dada não vai nos livrar dos nossos erros prazerosos. Flawless pleasures are those pleasures that do not give rise to kashais. They do not give... Flawless pleasures are those pleasures that do not give energy to kashais. You see, so Dada Shri says, when a plate of beautifully prepared food or a beautiful fruit comes to you, a fruit comes to you, enjoy it with full awareness. May I have a question? Who has a question? Denise e José Antonio. And José Antonio will make the question. Alright. Não, não, não. Você vai. Ok. Nós estamos falando. Dedo, vai dar pra vocês ficarem com os dois... Não, eu estou com o telefone já. Ah, eu estou com o telefone. Eu estou dizendo que eu e o Zantroen temos uma dúvida. Que nós estávamos conversando... I'm saying in Portuguese, ok? A gente estava conversando sobre Vyandastit e sobre o Lord Simandar. E aí, a questão é o seguinte. Se na próxima encarnação nós vamos estar com o Lord Simandar em Mahavidé, nós estamos no filme do Lord Simandar. Agora. Ele já está vivo. Entendeu? É isso, né, Zé? É. Então pergunta para o Shuda agora em inglês que você... The question is... As we are going to be born in Mahavidé with Lord Simandar. We are in his film already. Because he is already alive. Alive. And his Vyavastit is already done. Isn't it? At the end, this is a question because... This is the crazy thing about time. É uma coisa louca sobre o tempo, né? É uma coisa louca sobre o tempo, né? É uma coisa louca sobre o tempo, né? É, ok. So, Adriana, Would you please write that question in English for me? What she just said? Yeah. If I understood correctly... Well, I think Simandar Swami... The Vyavastit from Simandar Swami... His last goal is to put everything... Everybody... Right? That's Simandar Swami's last desire, right? What? What? No, no, no. That's not. So, why don't you write down... Take your time, write this down in English for me. Or, 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 or say it again in Portuguese only, simple. And so that Adriana can... Can write it in English for me, ok? I'm writing. As we'll be born... When we die here... Will be born in Mojavideh. Which Simandar... And we will meet... Lord Simandar. Ok? And so... For... For this problem... This... This... Is already in Lord Simandar's Vyavastit. In Lord Simandar's film. Isn't it? Ok. Alright. So... They didn't understand my question in Portuguese. I'll say it in Portuguese. Just say it in Portuguese. Just, just say it as long as much time is needed. Say it in Portuguese. Adriana will get the essence of it and doesn't have to be exact, but she will write it down in English. Ok? Ok. Alright. Hmm... A... A questão é a seguinte. Nós vamos... É. Sim. Ok. Sim. Por que você não fala? Você não quer falar, Zé? Ou não? Então... Se nós vamos morrer e nascer e reencarnar em Mojavideh, se falou que a gente vai encarnar em Mojavideh. E conhecer o Lord Svamir. Lord Simandar Svamir. Isso já está no filme dele Porque quando ele nasceu Muito antes de nós Ele já estava com o filme pronto Entendeu, Virginia? Quer dizer que já estava previsto É, como nós Nosso filme já estava pronto Já estava escrito no caderninho É Muito antes da gente nascer aqui Porque ele nasceu muito antes de nós Sim Já estava tudo escrito É O filme já está feito Quando nós nos casamos Porque Os carmas que nós criamos Nós nos carregamos Na última vida Lord Simanda Swami Was born Long before We And his film Is already done too Isn't it? Ok So let's Alright So go And if we Will die And Suppose We'll Be born In Mahavideh And meet him We'll be In his film Before We are born now Do you understand? Ok Yeah I understand So let's clarify this Ok So the question That I have In front of me Is I got this That When We all Will meet Simanda Swami In our next life Or when We go to Moksha Oh yeah We will be In Mahavideh So before We were even Born This is Already This is Was already Written Born where? Here Or in Mahavideh Shetra? In the Lord Swami Film Adriana What is Is So you might have to So when He already knows That we will be there At some point in time Because We know this Alright Alright You know Ok What the Lord knows What the Lord knows Is for the Lord To know The Lord Is an absolute Knowledge You see He He There is nothing Remaining For this Lord To know Everything Is He is In absolute Knowledge This Lord And what we know Is what We know O que nós sabemos É o que nós sabemos Before Tugnanvidhi We Knew Something We had The knowledge Was there But that knowledge Was limited I am this body You see I am doing This You see Antes do Gnavidi A gente tinha um conhecimento O conhecimento Eu sou Esse corpo Eu faço Isso And now Our knowledge Has begun To go In the direction Of the knowledge Of the Lord You see Which is This Our conhecimento Tá indo Na direção Do conhecimento De Deus This Is this body And I Am the knower Of that This body That is in front Of me You see I am the knower Of this body Existe esse corpo E eu Sou aquele Que sabe Da existência Desse corpo And 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 Our Gnani Purush Tadasri Has given us The precise Way In which Our knowledge Will continue To expand And increase And that Through these Five Agnas Of his You see Through these Five Agnas Knowledge O Gnani Nos deu O modo Preciso De a gente Aumentar Esse conhecimento Nessa direção Da libertação We rise to the total experience We did receive We did receive A little bit of the total experience Of who am I Amapura Nós recebemos Uma pequena parte Da experiência Do quem eu sou Yeah But that total experience Was very minimal About two degrees Only You see Only two And the other Ninety-eight percent Has to increase You see The ninety-eight percent Is Will increase As Will increase Come To arise In front of us As We Understand The nature Of the mistakes That are there In front of us These mistakes And this Conhecimento Esses outros Noventa e oito Por seis Graus Eles vão Se ampliando Na medida que nós Vamos Conseguindo Quando a gente consegue Vai conseguindo Se libertar Desses erros Mudar a convicção Dessas estradas De prazer O que são erros E a convicção That Conviction That I Am The one The conviction That I Am the one And beyond me There is nothing It has Mudar a convicção De que eu sou Aquele Além de mim Não tem nada It's the beginning Of the moment Towards absolute Knowledge I am the one Who is going To arise In my Awareness Conviction And experience Three things Okay Awareness Conviction Awareness Conviction And experience Awareness Conviction And experience Okay Consciência Convicção E experiência As we grow In these three Yeah These are the three Solid conditions Desenvolvendo A nossa Convicção A nossa Experiência E a nossa A convicção Consciência E a experiência No sentido Do ser Absoluto A direção Do ser Absoluto Yes 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 And 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 That Happens Because We know What is This That is In front Of us These Complexes These Non-Self Complexes That are Under Under The influence Of Another Energy Another Energy Called Viavasetha Shakti Scientific Circumstantial Evidences You see We That That Exame We know Who I am And we know Who this is In front Of us All You see We know Both Exame I am I am I am I am I am And in that Knowledge There is No projection Into the future Of whatever Future may be Because There is Neither The future Nor the past Where this Vision exists You see Can you repeat This last Thing In that Knowledge In the Knowledge Of who am I And what Is this In front Of me There is Neither The past Nor the future We have We have No more Concerns About Vyavastit Because We know That we have Transcended Vyavastit We have Gone Beyond We If When We leave This body This current Body Whatever Is the Account That Is going To unfold In front Of us Will Continue In our State Of perfect Knowledge You see With Awareness And these Threefold Levels Of awareness Conviction Conviction Awareness And experience This will Continue No No Importa Mas Do Diablo As Assim Nós Temos A Consciência De Qualquer Coisa Que Aconteça Com A Gente Nós Vamos Estar Sempre Aplicando A Consciência A Convicção E Experiência Para Ampliar Essa Consciência Do Ser Essa Experiência Na Direção Do Ser Absolute So It Is A Threefold Triad Of Conviction Based Awareness You see It's Conviction Based Awareness Will Result In The Experience Increasing Experience Of Who Am I Of The Self Conviction Conviction Baseada Na Convicção Convicção Depois Tem Experiência E Amor So The More Now The Conviction That You And All I Have Received Is 100% Nobody Can You Will Be In That Awareness That Who Should That Match You I Am Pure Soul You See So Por Exemplo Essa Convicção Que Nós Conseguimos Que Foi Dada Para Nós Que Nós Somos Almatura Nunca A Gente Consegue Perder A Gente Ninguém Consegue Tirar De Nós Nem Sobre Tortura A Gente Não Vai Deixar Dizer Eu Sou Almatura You See Mahavitek Shetra Means The Great Out Of Body Location Mahavitek Significa O Grande Lugar Fora Do Corpo É Isso Adriana The Great Out Of Location Great Out Of Body Location You See The The Great Out Of Body The Great Great Out Out Of Body Of Out They Her We They Her I'm Just Writing This Okay So They Her Just Make It They Her Adriana D E H Okay They Her Means Beyond The Body And Then Maha Just Like Mahatma Maha Means The Great Okay Great And Kshetra Means Location Alright Now Put Together A Meaning Maha Vidakshetra Means Videha Means Do Her Means Body Videha Means Beyond Body And Maha Means Great And Kshetra Means Location Ele Tá Quebrando A palavra O nome Mahavideha Do Planeta Mahavideha E Dizendo O que Significa E Significa Colocar Local Além Do Grande Corpo You Say Yeah Qual Que Melhor Tradução Solange Adriana Alright Okay And But And Locale Além Do Co And Locale In The Code And And You And I Know You Know Whatever Gnadi Kshetra About Lord Madar So We're Not Going There But The Question With Reference To Denisi Was About The Viavas Siddha Of Let Me Go Back To The Viavas Her Question But Is It Not True The Seamandraswami Will Have A Physical Body Until The Last Human Being Goes To Moksha These Are All Projections Of Human Who Speak Of Seamandraswami You See These Are These Are Projeções De Seres Humanos Falando Sobre Lord Simandraswami It Because This World Is Eternal This Physical World This Material World That We See Is Also Eternal There Is No End To It There Was No Beginning For It And That You Know That You If You Are Standing In Your Balcony On A Tall Building In São Paulo And You See Miles And Miles And Miles Around And At Night The Lights Are Up Ok And You See Millions Of People Living Down All Around You In Their Homes This World This Relative World Is Also Eternal You See So This Memo Que You Vê Por Exem São Paulo Você Vê Essa Grande Cidade À Noite Você Vê Todas Aquelas Luzes Assim Olhando Por Ciba Milhares Milhares De Pessoas Vivendo Ali Ele Diz Que Esse Mundo Também É Eterno So The Eternal That We Speak Of Is The Vision That Has Changed We Used To Believe The External World As To Be Forever For Us But Now We In Our Own Awareness Recognize What Is All Of This And So We Entred Into The Eternal Space You See The Eternal Space Is The Vision Is The Tershan Is The Knowledge It's 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 so beautiful and we we yeah yeah i want to translate the best i can for everybody for for to make it very simple for the world for for the people of the world the lord for the gnani the gnani the people of the world the gnani gives the lord and says the gnani says behold this lord who is absolutely who is who 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 is absolutely there for all of you with problems he's there and his extra graces for every human being on this earth of ours okay he is on this earth of ours okay and and then for the ones whom he awakens like you and i he gives us the dual vision by relative viewpoint this is the body of the lord this is the body of the gnani right but really he and i are one from inside i am as pure as this lord or this lord you see so by real viewpoint we are one so he gives us a total different vision the agnas which he gives us but he gives us the exact presence of the lord within us by by the real viewpoint i am as pure as lord simander i am as pure as dada bhagavan or gnani prushtada shri this is so so he says he is that he is there for those despertados he is he gives us a vision dupla a vision relativa a vision relativa e a vision absoluto a presença so 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 every time you are in this dual vision you are actually with the lord you are with the paramatma and you know and further details are already given in our prayer to the lord simander you know oh my lord i cannot i i still do not experience this magnificent state that is mine and therefore whenever i look at you may i be reminded of that you may i be reminded of that you see and so if you want to consider him the blissful one if you that same blissful one resides in every one of us so this is so as for you everyone you see in the satsang you can say you know she may be upset or he may be upset but really the blissful one is within him or her you see that is the real one and he says that we can see here in our satsang you can see here in our satsang that all of us we are just know that it is pure darshan it is pure vision only there is no there is no there is no thought there there is nothing else there there is Não tem fala lá, não tem mais nada, só visão. Não tem comparação, não tem intelecto, não tem viavastite. Tem a visão pura. Quanto mais, o mais a gente fica em satsang. Nessa satsang, com as palavras do Dato, a gente vem de volta, com as palavras do Dato. Com a convicção. Ele foi feito com a fundação de três. Nós todos temos que a convicção, a consciência e a experiência. Ele tornou a encarnação da experiência. Ele não precisa de alguma convicção ou consciência. Ele está totalmente em luz, em luz absolutamente separada. Ele é o Namo Arihantaran do Trimantra. Ele é o Namo Arihantaran do Trimantra, que surge dentro de nós quando a gente canta o Trimantra. E a Denise e a Cassia desaparecem. Qualquer um que cante, o Trimantra desaparece. E o Deus surge. E aí vem essa energia que é fenomenal. Ela é além da energia. do corpo e da fala e na mente. Yes. And... Thank you, Jesus. Thank you. All right. So, Shudatma Bhagavan, is your question answered? Or you will have more questions about this, Denise? Well, maybe one day we'll talk a little more, but now I think we saw what you said. It's so deep, it's so deep and I want to stay with it. Yes. Yes. And you know more. there are no words when it comes to Lord Simmons. Yes. There are no words when it comes to the Lord Simmons. Yes. He... Phenomenal. Yes. For those of you who have been to the Samandra city, the same size Lord, the same size Lord is going to be established. Life is going to be instilled into him in Vadodara, the main place where Dada Sri used to live. You see, in Vadodara, the same temple, Trimandir, it's going to happen this month. Later on this month. In a few days, the whole process will start of the Trimandir life installation ceremony. You see? Yeah. And it will be a magnificent ceremony and it will be broadcast live. So, catch it. It's going to be a magnificent ceremony. Yeah. And you will be able to connect. There will be English, live English translations going on. I don't know about Portuguese, but if you want to... There will be a translation in English for us. But if you want to broadcast it on Zoom, you can do that in Portuguese too. You see? While you're sitting in Brazil. You can do that in Brazil. You see? You can do that. I have to show you how to do it, but... Okay. Do you have anything? Ah, and then if you have anyone available to do this translation, It's easy to do for Portuguese. It's easy to do. It's easy to do. So, you know, whatever you hear in English, you just kind of speak in... A gente compartilha a tela que vem da Índia e ouve em inglês e fala em português. Com sua equipe de traduções experto, você pode compartilhar isso, para que você possa compartilhar com mais pessoas no Brasil. E automaticamente o Zoom vai ser gravado em... Deixe-me saber a agenda, a idade e horas correta para que a gente faça um escadulo. Sim, sim. Porque daí a gente divulga para todo mundo poder participar. E quem sabe eu consigo gente para traduzir, né? Mesmo se você não fizer tudo, porque é um programa muito longo, você não tem que fazer a parte de satsang, que é um Q&A sobre muitas pessoas novas vindo para o Akram Vignan. Mas você pode fazer isso para o dia, quando a energia está sendo projetada para o Senhor. Você vê? Ele está dizendo que a gente não precisa eventualmente fazer todas as satsangs e tal, né? Mas no... Pode ser longas e tal, mas no dia, no momento que está sendo feita a projeção de energia, aí vale a pena. É... E você vai pegar a energia, mesmo se você não precisar de palavras, mas você vê, se algumas pessoas gostam de ter isso em termos de o que está acontecendo, e se você estabelecer Mahatmas e compartilhar o que está acontecendo, será muito bom. Mas mesmo quem consiga traduzir tudo, o fato de estar vendo com essa energia já chega, né? É... E, é... É um ano mais, três, quatro, três... Or sete, três horas. Bem... Local haja de três horas... É um ano mais sete de três horas. Empreses de tutti, já que, é assim... É... Se você só quer estar na energia, então você pode apenas se juntar e ler o Charanvidi você mesmo, ou seja, você pode compartilhar. Há duas opções, porque os tempos vão ser tarde à noite, ok? Então, quando é tarde, vai ser muito à noite, então se não tiver quem traduz, a gente pode fazer os VDs junto com o nosso Charanvidi. No Grupo Urnima, eu percebi que tem no nosso Charanvidi os VDs todos que estão lidos no Grupo Urnima, possivelmente é a mesma situação pelo que ele está dizendo. Então, a gente pode acompanhar e perceber a energia. Sim, certo. Mas, você vê, agora você não está fazendo isso por si mesmo, porque o seu trabalho está feito. Você tem atingido o que o Senhor existe por dar para as pessoas do mundo. Você e eu temos atingido isso. Você e eu temos atingido isso. Na verdade, a gente não está fazendo mais isso por nós mesmos, porque nós já conseguimos isso. Mas nós temos apenas dois graus. Eu estou falando que conseguimos, mas a gente só tem dois graus. Dois graus? Mesmo dois graus de ter atingido na lua, você não... Não há mais de procurar. Você tem atingido na lua. São dois graus, mas que a gente aterrissou na lua. Sim, você não está falando mais de ir para a lua. Você é a Denise ou a Amapura? Você é a absoluta alma pura? Sim, sim, sim. Você está perguntando, mas já chega uma lua. Você é a alma pura ou não é? Daí eu falei que sou. Ok. Você se torna aquilo que você ambiciona e o que você sabe. E ambicionar, depois de saber, traz muitos bons resultados. Quando você não sabe, claro que você sofre, como essas avenidas que nós falamos. Mas agora... Você não sabe? Quando nós não sabemos, então não há nada além de sofrer essas avenidas. Avenidas do prazer. E que a gente não sabe, a gente não sabe mais sobre essas avenidas do prazer. Você está na avenida de prazer ou prazer agora mais do que você disse? Não. Absolutamente não. Você está perguntando se eu estou ainda nas avenidas do prazer. Não. Eu estou muito... ...blessed. Blessed, sim. Eu não estou na avenida. Eu me sinto tão... ...blessed. Você não imagina. Eu estou dizendo que eu estou... ...me sinto muito abençoada e em bem-aventurança. E se Denise vai atrás do prazer, eu estou simplesmente consciente disso. É a Agna Quatro. É a Agna Quatro. E para mim, é apenas a Agna. Eu sinto isso com a economia. Se Denise vai atrás do prazer, eu estou simplesmente consciente disso. É a Agna Quatro. Agna Quatro. Agna Quatro. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É o momento para nós tomarmos um descanso aqui. Ah. Ah. Eu vou cantar uma frase. Solange canta depois dele. E depois todos nós cantamos. Ah. 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 Simandara swamina assima jai jai karu Simandara todo mundo Simandara Simandara swamina assima jai jai karu Simandara swamina assima jai jai karu Sim, 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 sim. Acima Jejeitargo, se manda a sua mina, acima Jejeitargo, se manda a sua mina, acima Jejeitargo. Muito bom. 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 Muito bom.